Oi gente, o vídeo de hoje é mais um assunto de mamãe, a papo de bebê, que afinal de contas é o que eu estou vivendo todos os dias da minha vida e faz três semanas que o Lucas nasceu, essa semana, no final da semana ele completa um mês já de vida, gente e tem passado muito, muito rápido, ó, passa voando e você nem sente tem sido uma experiência muito boa pra mim, sério, de verdade, maravilhosa e você vai aprendendo a cada dia com o bebê, sabe, é muito bom, gente quem já é mamãe sabe, quem ainda não é mãe, vai saber que apesar de todo o cansaço, apesar de às vezes ser bem sacrificante vale a pena, gente, é muito gostoso ser mãe, eu estou amando de verdade e aí, gente, eu separei alguns produtos aqui, não produtos, mas assim, coisas que eu usei mais nessas primeiras semanas do Lucas roupinhas, roupinha, tem alguma coisa de higiene aqui, mas eu foquei mais em roupinha, sabe que quando eu estava fazendo o enxoval, eu fiquei muito em dúvida, assim, em relação ao que comprar, tamanho, todas essas coisas pra começar, eu vou falar pra vocês sobre tamanho de roupinhas que é legal comprar o Lucas nasceu, gente, bem gordinho, com 3,760kg mas no início ele usou roupa recém-nascido, tá nas primeiras duas semanas ele usava roupa bem pequenininha depois que ele foi engordando e hoje em dia as roupas de recém-nascido até dão nele, só que já ficam mais apertadinhas, sabe então eu acho que pelo menos nas primeiras três semanas, no primeiro mês de vida você usa, sim, roupinha recém-nascido então invista, mas não invista, sim, muita coisa porque perde muito rápido às vezes vale mais a pena você comprar um tamanho de até 3 meses de 0 a 3 meses que você vai usar muito mais e que fica um pouquinho grandinho no início, sabe mas aí o bebê cresce rápido, daqui a pouco você não vai nem ver que tá grande algumas das peças de roupas que eu mais usei nessas primeiras semanas do Lucas, gente foram esses macaquinhos aqui de... de pezinho, né, fechadinho aqui embaixo, de botãozinho tem alguns modelos também que tem zíper aqui, que são práticos, são bons pra usar à noite mas eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo do zíper machucar o pescocinho dele, sabe então eu prefiro mesmo esses aqui de botãozinho tecido de algodão, porque aqui no Rio não faz muito frio na verdade não tem feito frio nenhum, né, e a gente tá no inverno então esse tecidinho aqui de algodão, gente, é bem confortável ele é bem levinho, sabe, eu acho que não irrita muito o bebê então esses modelinhos aqui de macacão, gente, foi o que eu mais usei que eu mais tô usando, na verdade, porque é muito prático, sabe você bota lá no bebê, o bebê tá pronto, você não precisa fazer mais nada e quem é mãe, né, sabe que praticidade é tudo nessa vida, né tudo que é prático, mãe gosta outras coisinhas também que eu usei de roupinha foram bores basiquinhos, assim, ó os branquinhos eu usei bastante, então eu comprei sem manga, né sem manga não, manga curta e comprei também com a manga longa esses aqui branquinhos são ótimos pra você colocar por baixo de roupinhas assim, às vezes você coloca um macacãozinho de linha você precisa colocar alguma coisa por baixo então esses branquinhos aqui são ótimos eu acho que desses branquinhos eu comprei dois de manga longa e comprei uns quatro de manguinha curta e usei todos, gente, sem brincadeira até pra ficar em casa também, sabe, é bem pratiquinho então, gente, vamos lá bori também tem esses estampadinhos, tá que eu comprei alguns estampados, lisos e usa bastante até pra você... não sei, gente você sai de casa no dia que tá mais calor você coloca isso aqui no bebê e é ótimo e já aconteceu algumas vezes também da fralda do Lucas vazar e aí sempre suja aqui na bordinha então é sempre bom você ter mais que um, né que caso suje você troca outra peça de roupa que eu também uso muito no Lucas são essas calças, assim, de pezinho porque já protege o pezinho do bebê então você não precisa ficar colocando meia, né tudo isso e é prático, gente o que eu falei das outras peças pra vocês tudo que é prático pra bebê é bom claro que também é importante que você tenha meias pro bebê e luvinha luvinha porque arranha, né o bebê se arranha muito no início porque ele já nasce com a unha grande e o Lucas se arranhava muito, muito no início, né a primeira vez que eu cortei a unha do Lucas foi esse final de semana então o Lucas já estava com 20 e alguns dias porque é muito pequenininho, gente eu ficava nervosa de tentar cortar e machucar o dedinho dele e mesmo assim eu ainda estou usando luva porque você corta em dia, no dia seguinte já está enorme então eu continuo usando a luvinha no Lucas e isso é importante a luvinha que eu uso nele é luvinha de tecido de algodão também porque é mais fresquinha acho que não irrita tanto o bebê agora peças aleatórias, assim, que eu também estou usando muito no Lucas são fraldas, fralda normal de pano é toalha fralda que eu uso na hora do banho apesar de enrolar ele na toalhinha, sabe eu sempre uso a toalha fralda pra secar as dobrinhas dele porque o tecido é mais fininho eu acho que, sei lá, agride menos a pele do bebê, sabe e paninho de boca também, gente eu separei aqui pra mostrar pra vocês paninho de boca o que é paninho de boca? são esses paninhos aqui são toalhas pequenininhas e eu uso muito isso aqui quando o Lucas está mamando porque acaba que o bebê fica babadinho, né quando tá mamando então eu uso muito isso aqui mais um item de bebê que eu também uso muito, gente isso aqui você não pode deixar de ter é coelho coelho são essas toalhas planeladas, né esses tecidos planelados que eu uso pra forrar o carrinho eu uso pra forrar bebê conforto eu uso pra cobrir o Lucas também uso pra forrar a cama, assim quando eu vou trocar ele então isso aqui eu tenho vários e eu uso muito mesmo também é bom você ter uma mantinha assim, mais pesadinha, sabe tipo de linha, essas coisas assim essa aqui é a única que eu tenho e eu uso muito essa mantinha aqui com o Lucas pra ele dormir e quando eu saio eu sempre levo na bolsa, sabe então é muito importante você ter esses itens basiquinhos, assim, de bebê outra coisa que eu achava que não ia usar mas que eu acabei usando bastante são esses sacos aqui de bebê, gente você coloca o bebê aqui dentro e tem um zíper aqui pra fechar e você coloca o bebê todo embrulhadinho aqui dentro e você leva o seu saquinho, o seu pacotinho pra passear eu achava que não ia usar muito isso aqui mas acabou que eu ganhei de uma amiga então, gente, eu uso bastante isso aqui com certeza se eu não tivesse ganhado seria uma coisa que eu sentiria falta, sabe? porque o bebê fica super protegido aqui e pra sair na rua é muito tranquilo sair com isso aqui hoje em dia eu confesso pra vocês que o Lucas já não está usando tanto porque, como eu falei, o Lucas sente muito calor e eu uso mais em dias frios, assim e como eu não tô saindo muito então não tenho usado muito, sabe? mas no início, pra levar ele pra pediatra pra tomar vacina pra fazer exame de sangue eu usei bastante agora tá aqui e eu sempre procuro levar isso aqui na bolsa também porque eu nunca sei quando eu vou precisar, sabe? a bolsa do Lucas é tipo bolsa sem fundo eu vou jogando tudo ali porque eu fico com medo de precisar de alguma coisa e na hora não ter, sabe? e agora, gente, pra finalizar o vídeo uma coisa que eu comprei, assim que eu não levava muita fé que eu ia usar muito são esses cotonetes aqui qual a diferença desse cotonete aqui pra um cotonete normal? ele tem uma pontinha não sei se vocês vão conseguir enxergar mas a pontinha dele é mais fininha e ele é mais gordinho aqui então quando você vai limpar o narizinho do bebê você não enfia demais o cotonete quando você vai limpar a orelhinha você limpa só onde tem que limpar mesmo então é muito prático ter esses cotonetes aqui esses aqui são da Johnson vende em qualquer farmácia, gente ele é um pouquinho mais caro que o cotonete tradicional mas pra quem tem bebê é muito, muito, muito prático e te dá mais segurança, assim, também, sabe? pra limpar o bebê com certeza esse aqui é um produto que toda mãe deveria ter o cotonete normal também é super importante pra você limpar o umbiguinho do bebê no início álcool 70 porque tem que limpar o umbigo dele com álcool 70 lenço umedecido, gente isso aí é uma coisa que é essencial no início eu até tentei limpar o bumbumzinho do Lucas com algodão e água morna mas o lenço umedecido é muito mais prático no meio da noite quando você já está ali com sono e aí você tem que trocar bebê dar de mamar o lenço umedecido é muito mais prático e hoje em dia só uso ele tamanho de fralda que eu usei no início com o Lucas eu usei RN usei pelo menos umas 120 fraldas tamanho RN e depois eu vi que começou a ficar apertada nele e parei de usar então de início é bom você ter alguns pacotes pelo menos uns 3 pacotes de fralda RN que usa sim agora o Lucas já está usando AP e fica um pouquinho larguinha mas está dando super certo, gente então o vídeo foi esse eu espero que eu tenha conseguido passar algumas dicas aí pra vocês e que vocês tenham entendido se vocês tiverem alguma dúvida algum comentário qualquer coisa que vocês queiram falar gente, só deixar aqui embaixo se não tem meu e-mail aqui no box de informações tem o endereço do Instagram que eu vou deixar aqui e do Facebook também deixarei aqui embaixo, tá? se vocês gostaram não deixem de dar um joinha aí por favor, tá? não esqueçam compartilhem esse vídeo com as amigas e é isso até o próximo vídeo um beijo grande pra vocês e tchau, tchau! tchau! tchau 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 Obrigado.